Ei, 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 hola, hola Resting piscangue do foguinho, bro Pagão de bandidos, mas não são Papalão de cobrança, mas não vão Se pula pra cima, tu vai pro caixão Explanar que tem noite, menino carvão Tchaaaaaaaaaa Tchaaaaaa 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 Olha só quem voltou Acabou to ponte, vem se treco no Alimente Que surte em Hype de Blogueira Não tem flow, sai falando A gente encerrada enquanto o Negos fala Eu gasto o seu salário em meias pro meu out Jurassic Park, 곳ada Tch-Rack Já entra na sua mob inteira ainda viva Ei, 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 hola, hola Resting piscangue do foguinho, bro Pagão de bandidos, mas não Papalão de cobrança, mas não vão Se pula pra cima, tu vai pro caixão Explana que tem noite, menino capa Parece um Tch-Rack feio pra caralho Aposto que perdeu, mas ela tá saando Água Deixa com o crush que ele tem o drip na chota da Tommy Nevada Goff, beat, viciado em Codem Seus manos eram fãs, 24 horas me pedindo guia Sabem todas as músicas, a choro dele escuta Mas infelizmente eu não conheço Ache a cabeça de ovo primeiro, aprendi a mixar Depois você entra nessa treta, tá bom? Ei mano, só quem fala pra galera como é que é? Beijo, eu espero mais letra Eu posso falar, nigga, sua group Baixa a bola, você é na brisa do under Ninguém gosta, todo mundo acha forçado Melhor em voltar, vim ter no seu lugar Você é meu playboy, tá morando mais de um ano na Espanha Eu já levi tudo que vocês viveram Mas a diferença é que eu não se plano não Lá vou botida, se esplenar Sou de gang, não é sensível Pode roubar, nós tem dinheiro de sobra Comprar o estoque inteiro da loja Tipo, nunca fui branco, tá ligado? Branco, esse santo shotarei que cês fizeram vídeo Comelha junto do vários medianos Sem nunca nem ter conversado comigo Inveja de você, você não pode Só inveja o que é surdo e não escuta as merda Que cê fala, ah O mais engraçado é que ninguém procura O treta, puxar o treino antes de ser famoso Hum, suspeita, tão nadando e afogando na praia Senão criador, você é só a cobaia Senão professor, você é só a criancinha daqui da série Égo inflado, acha que é homem Quem te escuta tem o QI negativo Pois é, eu até tentei Mas essa merda é chata, sensal e repetitiva Pagão de bandidos, mas não Cê fala balão de cobrança, mas não Vão se pula pra cima, tu vai pro cachorro